Fala, meu povo! Minha pova! Eu sou o Sam, e você está no canal Total! Joga pra cá esse teu sorriso lindo, e assim já posso dar minha missão por cumprida. Não vamos perder nem mais um segundo, porque hoje o tema promete. Então, bora pra quebrada! Hoje a gente mergulha de cabeça na nerdice, concretamente no mundo dos videogames, claro! Pra quem gosta de jogar, e ainda mais os jogos nostálgicos, da era quando a SEGA e Nintendo eram duas grandes superpotências, inclusive já fiz um vídeo falando sobre essa guerra, vou deixar pra vocês na descrição e também aqui pra vocês assistirem depois, certamente devem lembrar de uma parte muito, mas muito irritante. Os tilts! Bem, irritante, mas também engraçada. Também conhecidos como glitz ou bugs, essas anomalias ou erros dos jogos aconteciam por diversos motivos. Seja por excesso de sujeira, falha na programação, quebra ou pirataria, tanto do jogo como do videogame em si, a verdade é que a gente se deparava com uma coleção de coisas estranhas acontecendo. Seja no início, durante ou final do jogo. Dos mais variados tipos. Desde aqueles que só dão uma incomodada momentânea, outros que atrapalham você a jogar, como um corte de música ou de imagem, até aqueles que realmente te deixam sem condições de idioma de jogar. Pois, 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 pois... Bora fazer uma listinha dos tilts mais malucos, bizarros e engraçados que rolam por aí? Partiu! Gente, começo já com um que realmente é quase vergonhosa a história. Mas vamos lá. Jogo Batman, pro Nintendo. Aquele lá baseado no filme do Michael Keaton. Beleza. Eu e meus amigos acabamos de alugar pra gente jogar no fim de semana. Galera pronta pra luta. Videogame, preparado. Botamos a fita. Ligamos. Aparece na tela a apresentação de Soundsoft. E aí aparece lá, maneraço, Batman. Durante uma fração de segundo. A música do nada corta. O Batman desaparece. Fica aquele som esquisito de fundo. É, vocês só vão entender vendo. Olha isso. Então, nesses casos, qual é o procedimento estándar do Game Maníaco? Vamos pro ritual. Uau. Tira o cartucho. Assopra. Põe de novo. Não funciona? Sem problema. Tira. Assopra de novo. Agora com mais força e por mais tempo. Dá também aquela sacudida básica por via das dúvidas. Na verdade, não serve pra nada balançar. E tenta de novo. Ainda não? Hum, então a coisa fica um pouco mais séria. Continua. Tira de novo. Agora já mais bolado. Pega o cotonete com álcool. Alguns mais profissionais tinham aquele liquidozinho especial pra isso. Eu ia no álcool mesmo. Funcionava igual e era muito mais barato. Aí você via a sujeira toda no cotonete. Alguns ficavam até pretos mesmo. Pronto. Agora tem que funcionar. Não. É isso. Impossível. Agora o assunto é pessoal. Tira. Já não assopra. Olha bem. Com cara de especialista. Passa de novo o cotonete. Só que agora, mais devagar e com mais cuidado, vai sair sujo de novo. Incrível. Você pode passar 100 vezes que sempre vai sair alguma coisa, cara. Olha de novo. Só pra dar aquela conferida. Coloca o cartucho com muito cuidado. Verifica se tá direitinho. E se prepara pro momento de apertar o botão do on. Enquanto por dentro você tá suspirando de expectativa. Liga aí. Caraca. Depois de repetir o processo várias vezes, tivemos que assumir a derrota e confesso que desistimos. Pelo menos momentaneamente. Da nossa. Lá se foi o fim de semana. Até que horas mais tarde, em outra tentativa, já com os ânimos em baixa, porque esperávamos o mesmo desenrolar da história, vai que, num acidente do destino, depois de botar o jogo e aparecer a p*** do tilt esse lá, tivemos que esperar sem querer. Não lembro bem porquê, mas dessa vez não desligamos o videogame. Então aconteceu o milagre. A zica da música parou e o jogo continuou como se nada tivesse acontecido. Resumindo, nunca teve nenhum problema. O jogo tava perfeito. A apresentação que era zicada dessa maneira. Ah, e não me venham convencer que aquilo lá era uma coisa normal, não. Era só um bug que os programadores deixaram rolar. Já que não atrapalhava em nada o jogo. A única diferença era que você não podia começar a jogar. Só isso. Passado esse teste de fé, então você já estaria preparado e escolhido para desfrutar do jogo. Ah, o jogo era bom? Sim, era maneiro sim. Bem legal. Valeu a pena. Continuando na linha dos 8-bits, o nosso querido Mario Bros. também tem seu tilt brabo. Mais que um glitch, na verdade é um segredo de um outro segredo. Todo mundo conhece o truque para avançar de fase. Ainda nas primeiras fases do jogo, onde passamos por cima do display e chegamos aos três tubos que dão acesso ao warp zone. Ali você podia ir para os mundos 2, 3 ou 4, dependendo de qual cano escolhesse. Mas esse segredo também tinha um outro segredo. E esse eu confesso que eu não conhecia. Olha que louco. Você tinha que colocar o Mario agachado numa posição concreta, quebrar esses dois blocos de cima e então dar um pulo muito específico para trás. Aí era possível entrar na parede e ir para outra warp zone, com um cano que te levava para o mundo menos um. Ironicamente, descobrir esse macete fará com que você fique eternamente jogando essa fase. Já que não tem final. Ao chegar no fim da fase, o cano te leva de volta para o começo, onde terá que jogar tudo de novo até o tempo acabar. Num loop. Isso na versão americana, porque na japonesa a loucura é ainda maior. Temos os mundos menos 2 e menos 3. Doideira! Agora pulamos uns anos e bits para frente. Esse bug sinistro é do Playstation 2, com o jogo Rocky. Não dá para explicar muito. O melhor é mostrar para vocês essa bizarrice. Preparem-se! Gente, que isso? É Rocky versão The Walking Dead? Cruzes? Esse outro aqui também é bizarro. E se você tem filhos, mais ainda. Acontece no Sims 4. Você está lá de boa, esperando o teu bebê nascer, até que vem esse brucotu dos infernos. Que isso, Chessui! Coisa horrorosa! Bem, como a gente nunca viu o bebê de Rosemary, está aí ele. Vixe Maria! Nossa Senhora do Céu! E para finalizar essa sessão de tilt total, voltamos para os 8-bits. Jogo? Double Dragon. Bug? Como eu posso definir isso numa só palavra? Preguiça? Malandragem? Pressa? Não sei. Só sei que o fato é esse aí que vocês podem ver. Pois é. Não quer enfrentar o abobo? Então vaza. Não quer lutar aqui? Simbora! Não está com o saco de lutar contra esse chefe aqui? Avante, então, ué. É só ignorar. E eu, hein? E agora vamos com ela, a sessão Vact Vupt. Aquelas 5 coisinhas que você não sabe, mas sabendo, nada mudará em sua vida. No arcade original do Donkey Kong, Mario se chama Jumpman e é um carpinteiro, não um encanador. O fato dos inimigos acelerarem em Space Invaders foi um tilt, mas decidiram deixar para dar mais dificuldade ao jogo. Street Fighter 2 The Movie é o primeiro jogo da história baseado num filme que ao mesmo tempo já era baseado no jogo. E todo mundo conhece os resultados daquela porcaria lá. Pac-Man foi o primeiro jogo a ter um personagem. World of Warcraft sofreu uma pandemia virtual lá em 2005. Sim, com direito a lockdown e tudo. Devido a um bug, uma praga começou a se espalhar, matando muitos jogadores de nível inferior, fazendo com que zonas comuns estivessem desertas, e os jogadores obrigados a fazer quarentena. Simbora agora pra recomendação do dia. De tanto que a gente falou nesses glitz, que eram mais comuns nos jogos do passado, nada mais correto que recomendar uma viagem no tempo. Recomendo voltar a jogar 8 e 16 bits, sem muita preferência de console ou jogo. Mas se querem uma em concreto, acho o Super Mario World um dos melhores jogos do Super Nintendo. E o curioso é que foi logo o primeiro, hein? O que vinha com o console. Já começaram com o Pé na Porta. Tô jogando de novo com as minhas princesinhas. E óbvio que tão adorando. E tem muita coisa que eu nem lembrava. Então tá muito legal curtir tudo isso de novo. Variedade de fases, desafios, dificuldade alta, segredos, chefes variados. Pô, Super Mario World é pra todas as idades, galera. Muitas horas de diversão garantidas. E agora com os remakes e as novas versões do Mario, pra diferentes plataformas, as opções são quase infinitas. Tem muito jogo do Mario, gente. Já até me perdi. Se contar as versões dos consoles, Android, iPhone, escambau, já são quase 170 jogos diferentes. Cacildes! E aí? Gostou? Não gostou? Dá tua opinião aí. Deixa o teu like se você também ficava louco com esse Shield. E se não, também, né? Comenta aí aquela bugada mais maluca. Qual jogo tinha os glitzes mais nada a ver. Falou então, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. E até lá. Cuidem-se muito. Não esqueçam de deixar o super importante like. E, principalmente, se inscrever no canal. Beijo!